Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do dia que vai lançar Boruto dublado É isso mesmo, eu vou estar falando tudo a respeito dessa dublagem Aí que nessa semana recebemos essa notícia bombástica Eu vou falar pra vocês a data prevista, vou falar quem vai dublar aí Boruto Eu também vou falar galera, onde você pode assistir esse anime dublado maravilhoso Mas para isso eu conto com o likezão de vocês, com o compartilhamento, com o comentário E também com a sua inscrição, você que ainda não é inscrito nessa Tropa Nerd Galera, quero chegar aí no mês de julho com mais de 15 mil inscritos Eu conto com a ajuda galera de todos vocês E a meta também no mês de julho é bater aí 30 mil inscritos Com isso eu conto com a ajuda galera de cada um de vocês Deixando like, compartilhando e comentando Isso vai me ajudar galera e muito O Buck vai ficar muito feliz A meta de likes para esse vídeo é de mil likes e 10 mil visualização e de 100 comentários Eu conto com a ajuda aí galera de todos vocês E como prometido no meu vídeo anterior Eu estou fazendo agora duas divulgações de canais de pessoas que são inscritas aqui no canal do Buck É isso mesmo, são eles O Red, no caso aí, ele é inscrito e sempre comenta aí nos meus vídeos Ele faz aí alguns vídeos de anime, mas a maior parte é de gameplay Eu estou aí inscrito no canal dele como vocês podem ver Aí um salve para você também meu amigo Que sempre me ajuda aí nos likes, nos compartilhamento e também comentando Eu prometi que eu ia divulgar uma pessoa aí, uma divulgação surpresa Mas na verdade eu vou fazer duas galera, porque vocês merecem A outra divulgação é meu amigo Icaro San Que também sempre comenta aí nos meus vídeos Assim como o Red e também outras pessoas aí que eu estou de olho para as próximas divulgações também galera Ele posta aí vídeos de animes, várias curiosidades, teorias Enfim, é um canal também bem legal Eu indico esses dois amigos aí meus Dois amigos do canal Dois fãs, aí o Icaro San e o Red Com certeza eles vão comentar aí nesse vídeo de agora Então vocês passem lá no canal dele e se inscrevam galera Lembrando, deixando também o likezão para ajudar aí esses otakus maravilhosos E se vocês querem ser divulgado Fiquem atentos em todos os vídeos aqui do canal Que eu faço divulgação surpresa Mas Bunk, eu queria falar em outro lugar com você Eu queria ser divulgado Onde é só o canal que vai estar fazendo essa divulgação surpresa? Não, tem meu Instagram, tem também aí o grupo do Discord do canal do Bunk E também tem o grupo do WhatsApp do canal do Bunk Tá tudo na descrição O primeiro link da descrição é o grupo do Discord E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bunk Onde você pode compartilhar o seu canal e os seus vídeos do YouTube E também o seu Instagram, sendo tudo um conteúdo lícido Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar Não há notícia sobre Naruto Shippuden dublado por completo Mas fãs da série podem comemorar Segundo apurado o anime Boruto A continuação da série Naruto e Naruto Shippuden Deve chegar dublado em português em algum momento Podendo ser aí na Netflix Mas previsto até dezembro Ou melhor dizendo em dezembro Com adaptação feita por um estúdio de São Paulo Não há previsão de estreia ou informação sobre Naruto Shippuden Que não foi totalmente dublado em nosso idioma O personagem de Boruto já foi dublado uma vez no filme Naruto The Last Com estreia no Brasil em 2015 Ele também ganhou uma voz brasileira na expansão Huat To Boruto do jogo Naruto Shippuden Ultimate Storm 4 Em ambos os casos foi Igo Cantatore Que interpretou aí o filho de Naruto Mas não há certeza se os elencos anteriores serão reutilizados Avis de ter a licença da série para a América Latina toda Então há possibilidade da obra aparecer também uma versão em espanhol A animação de Boruto é exibida oficialmente com legendas pela Cronton Você me pergunta Bucky, explica de novo aí Resumidamente o que você falou aí Bem rápido Galera, resumindo Possivelmente Boruto aí Vai aparecer em dois locais aí de streamer Que seria Netflix e Cronton Dublado Bucky, qual seria a data? Galera, possivelmente a data de estreia do primeiro episódio De Boruto dublado seria em dezembro Porque existem várias questões E também os fãs estão por um lado Chateados porque não entregaram Naruto Shippuden dublado por completo E já vai pro Boruto Então assim, os fãs ficaram muito tristes por um lado E felizes por outro Porque vai ver o anime maravilhoso de Boruto aí dublado Mas fiquem com isso na cabeça galera Vai aparecer na Cronton e na Netflix Aí possivelmente com uma data do primeiro episódio em dezembro Beleza? O recado aí do vídeo foi esse Se vocês querem mais recado de Naruto, Boruto Do anime, do universo na verdade de Naruto Deixe aí seu comentário sobre esse vídeo Beleza? Eu vou mandar um salve aqui galera Rapidinho para as pessoas comentarem no meu vídeo anterior Um salve para o Blister Para o Icaro Sam Para o Galego Nerd Séries Para Deusimar Jéssica Para o Ragnar AMVs Para o GZNNXL Para o Yarli Santana Araújo Para o Luiz Santos Para o Kurama Para o Alan Gonçalves Para o Luiz Lima Azevedo Para o Canal Reizinho Para o Dark 709 Para o Kelvin HXPlay E o último aí O Nicolas Oliveira Ah, e não esquecendo também O meu amigo que sempre comenta aí nos meus vídeos O Cadu Otaku Um abraço e um salve para todos vocês Se vocês querem salve no próximo vídeo É só deixar aí um comentário com o seu nome Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e tchau, tchau